Exército Brasileiro planeja aposentar modelos de helicópteros que já estão ficando obsoleto e adquirir helicópteros novos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. E antes da gente falar sobre o assunto, peço a você que por favor deixe seu like, também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E muito obrigado a você que se inscreveu nos últimos vídeos. Vamos lá. O Exército Brasileiro visa a substituição de helicópteros que já não estão mais no seu estado da arte, helicópteros obsoletos, por modelos novos e com possibilidades de uso de armamentos de última geração. Sendo assim, o Exército Brasileiro irá aposentar dois modelos de helicópteros. O primeiro deles é o modelo europeu AS-532 UE Cougar e o modelo americano Black Hawk BN3. Ambos modelos já estão antigos e não foram modernizados. Sendo assim, estão já no estado mesmo de aposentadoria ou mesmo de obsolescência. O Exército Brasileiro irá substituir essas aeronaves antigas por modelos americanos, também Black Hawk, mas modelos novos. E segundo, informações que está disponível em toda a mídia, tanto digital quanto aqui no YouTube, irá comprar 12 unidades com possibilidades dos novos kits para uso ofensivo, ou seja, para ataque. Esses helicópteros teriam possibilidades de uso de mísseis, canhões, foguetes simples e também foguetes inteligentes. As entregas seriam finalizadas em meados de 2024 e início de 2025, além também que fica aberta a possibilidade para a compra de mais unidades. Lembrando, serão 12 unidades para substituir dois modelos, já que não estarão mais em uso nos próximos anos. Sendo assim, o Black Hawk é um helicóptero que o Exército Brasileiro, também a Força Aérea Brasileira, já conhece há muitos anos, é um helicóptero que teve lá o seu início de voo lá pelo conflito Estados Unidos e Vietnã na década de 60 e 70. É um helicóptero que tem um grande número de combates registrados, já esteve em vários conflitos e é muito confiável. O Exército Brasileiro analisou outras opções, mas segundo as informações que tivemos, acabou por escolher realmente 12 Blackhawks novos. Então, é só aguardar que qualquer informação que tiver nova, com toda certeza nós traremos aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo, até a próxima e valeu! O Exército Brasileiro analisou outras opções, mas segundo as informações que o Exército Brasileiro analisou outras opções,